Dedico essa canção a Fabiana Cusa. Ameia em meu rosto o desgosto que o dia me lembrou que existia e eu não sei suportar. Ameia em meu corpo a tristeza que habita e o que o olho fabrica é de sal e do mar. Ameia em meu rosto o desgosto que o dia me lembrou que existia e eu não sei suportar. Ameia em meu corpo a tristeza que habita e o que o olho fabrica é de sal e do mar. Depois que a água toda vinda vá por tudo e o raio da luna cega ao escuro. Aquela onda branca que trago a minha dor é a mesma que devolve uma flor. A lua dá licença para o sol que vem subir. Minha mãe e mãe já me querem sorrir. Depois que a água toda vinda vá por tudo e o raio da luna cega ao escuro. E muda no mundo E esse é galo escuro Aquela onda branca Que trago a minha dor É a mesma que devolve O vinho do flor A lua da licença Para o sol que vem subindo Minha mãe e irmã do ar Me quer sorrir Minha mãe e irmã do ar 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 Amém.